Salve, 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 torcedor atleticano, tudo certo com vocês, como é que vocês estão? Tenho certeza que vocês aí estão passando um ótimo domingo, o Atlético ganha no sábado, final de semana todo. Fica maravilhoso, só cercando os outros, só vendo os outros jogos. Tem a galera que quer até desligar de futebol e só saber de Atlético. Se você é uma dessas pessoas que quer saber tudo sobre o Buracão nesse domingo, indico aqui acompanhar o canal Três Pontos, porque eu vou gravar seis vídeos. Vai ter muito conteúdo aqui, se duvidar a gente ainda até abriu uma live antes desse domingo acabar, pra, enfim, passar limpo tudo que aconteceu nessa vitória contra o Operário. Um jogo bem mais difícil do que foi o jogo contra o Londrina. Um jogo onde o Atlético precisou mostrar muito mais, o Atlético precisou se esforçar muito mais pra acabar saindo com a vitória, né, já que saiu de um 6x0 pra uma vitória de apenas 2x1. E no final das contas a gente vai falar sobre o Cucaball. O que que é o Cucaball? Já dá pra dizer que o Cucaball tá instaurado no Atlético? Eu quero deixar claro que mesmo no segundo tempo ali, a gente tendo uma sequência de laterais cobrados pra dentro da área pelo lateral Léo Godói, né, teve uma sequência ali que ele cobra uma zagatira, cobra outra zagatira, cobra outra zagatira. Mas não é isso que a gente quer falar, a gente quer falar sobre esse novo modelo que o Cuca trouxe pro Atlético, esses novos comportamentos que o Cuca trouxe pro Atlético e uma expectativa que a gente veja esses comportamentos ao longo de toda a temporada, porque tem muita coisa legal acontecendo a partir da chegada do Cuca e o Atlético ele já começa a ser um pouquinho mais dono dos jogos, começa a ser um pouquinho mais protagonista nas partidas, então vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pro maior número de pessoas, se você achar o conteúdo muito legal e vão ter alguns avisos aqui, por exemplo, os planos de membro, né, convido você a virar membro do canal 3 pontos por apenas 5 reais, o plano mais baratinho, você já tem direito de entrar lá no nosso grupo, na nossa resenha, o Pix tá passando aqui também caso você queira contribuir com o nosso conteúdo superchat, é pra quando tiver tendo live, mas enfim, lembrar que a gente é patrocinado pela KTO, beleza? Vou até deixar paradinho aqui o código na KTO pra você ter tempo de anotar, é lá no site da KTO, você só precisa direcionar esse QR Code pra tela e usar o código 3 pontos. O que que foi o Cucabó? É importante a gente contextualizar. Em 2016, o Palmeiras tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil em 2015 em cima do Santos e existia uma vontade ali de se manter no caminho dos títulos. O Palmeiras foi campeão com o Marcelo Oliveira em 2015, num jogo muito emblemático, aquele gol do Fernando Praz e tudo mais, e em 2016 seguiu esse caminho de vitórias, seguiu esse caminho de títulos junto ao técnico Kuka, num time um pouco diferente, chegou Moisés, chegou Tietê, chegou Roger Guedes e junto a Gabriel Jesus, Dudu, o próprio Fernando Praz, enfim, o Palmeiras se sagrou campeão brasileiro. O jornalista Mauro César Pereira, numa tentativa de desvalorizar o trabalho do Kuka, lembrando que o Flamengo também estava na briga pelo título, então acaba explicando muita coisa. O jornalista Mauro César Pereira, ele definiu a maneira que o Palmeiras jogava como o Kuka Bol, de uma forma pejorativa, dizendo que o Palmeiras jogava um jogo feio, um jogo muito direto, um jogo pouco agradável, um jogo pouco atrativo, de muitos cruzamentos de bola na lateral, bola na área a partir da lateral, o famoso latereio. Isso ficou muito marcado, né, o Kuka Bol, Kuka Bol, Kuka Bol, lembrando que o Kuka, ele tinha não um time muito rico, não um time milionário, um time de jogadores vindo de times pequenos, um time de muitos jogadores vindo da base, algumas referências ali, então foi a maneira que o Kuka conseguiu fazer aquele Palmeiras ser vencedor. O tempo passou, o Kuka fez outros trabalhos extremamente significativos, como no Santos, como no Atlético Mineiro, e essa questão do Kuka Bol ficou ali estagnado no Kuka, podemos dizer assim. E eu quero ressignificar o Kuka Bol, eu quero mostrar pra vocês como nesses dois jogos, a gente já consegue perceber alguns cenários do Kuka Bol rubro-negro, do Kuka Bol do Atlético, que não tem nada de exagero de cruzamento na área, não tem nada de jogo feio, muito pelo contrário. Um Atlético protagonista, um Atlético muito ofensivo, um Atlético que finaliza bastante, é importante destacar aqui nesse jogo contra o Operário, o jogo mais difícil, o jogo que o Atlético ganha só por 2x1, foi um jogo que o Atlético finalizou mais que no jogo contra o Londrina. E acho que isso já diz muito sobre o trabalho do Kuka, foi o que eu falei pra vocês, não dá pra sair ganhando de 6x0, 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 é inviável, nenhum time no mundo consegue. Mas se a gente continuar fazendo o que a gente fez de bom nesses jogos, as vitórias naturalmente vão vir. E o Atlético, durante boa parte do primeiro tempo, não repetiu o que fez no jogo contra o Londrina. Era um Atlético lento, um Atlético que atacava com pouca gente, um Atlético que era muito previsível com jogadas ali no canto esquerdo, não girava a bola, não tentava atacar pelo outro lado, não tentava alternativas, isso acabou fazendo o Operário, que acabou acertando um chute ali numa felicidade muito grande, sustentar um resultado durante boa parte do jogo até o pênalti sofrido pelo Eric. Quando o Atlético começou a ocupar mais o campo do adversário, quando o Atlético começou a ser mais agressivo no jogo com bola e no jogo sem bola, começou a girar mais o jogo, começou a fazer sua posse algo de valor, o Atlético foi começando a tomar conta da partida, foi começando a tomar conta da partida, foi começando a tomar conta da partida. Já no primeiro tempo, foi um Atlético que foi criando as oportunidades, tanto que faz um gol. Mas teve uma bola que o Christian cruza uma estranha e quase chega, o jogador quase bota pra dentro. Tivemos outras situações ali que o Atlético já ocupava o campo ofensivo. Não conseguia ser tão efetivo, não conseguia finalizar a maioria das jogadas, mas já não era um Atlético tão vulnerável como foi ali nos primeiros 25 minutos, onde o Operário ficava, ficava, ficava com a bola. E a partir dessa reta final de primeiro tempo, aí eu acho que a gente pode dizer que viu com a bola. A partir dessa reta final de primeiro tempo, acho que a gente pode dizer que viu um futebol que a gente espera que o Atlético desempenhe ao longo do ano. Um futebol de muitas finalizações, como eu falei, finalizou até mais no jogo que o Londrina. Um futebol onde a gente ocupa o campo defensivo do adversário. novamente a gente viu até os zagueiros empurrando o time adversário pra trás, recuperando essa bola logo, fazendo uma pressão, controlando as transições pra já atacar de novo. Então era um Atlético que tinha muito volume ofensivo, um Atlético que atacava por várias áreas, tinha o centro fechado. Usava o lado direito com o Godói, usava o lado direito com o Julimar, usava o lado esquerdo com o Esquivel, os dois laterais acabaram entrando muito bem, contribuindo também pra esse processo de construção do Atlético. Aí se não atacava por dentro o Fernandinho, o Cristian, o Eric, hoje não foi um grande jogo dos Apelli, mas a gente viu alternativas ali por dentro, uma estranha saindo da referência quando o Pablo entrou também flutuando pra ajudar nessa construção central. Isso você ia empurrando o operário pra trás, isso você ia empurrando o operário pra trás, o operário tentava se segurar, o operário tentava manter o resultado, mas a gente já via um comportamento muito mais parecido com o jogo contra o Londrina do que o dos 25 minutos iniciais. E eu vou ser bem sincero com vocês, os 25 minutos iniciais me assustaram, porque eu tinha muito medo de ser um efeito cinderela, ser um jogo de uma noite só, o confronto ali contra o Londrina. Mas o Atlético logo recuperou o controle do jogo, logo recuperou ali quase que as ações da partida e foi empurrando o operário pra trás, foi empurrando o operário pra trás, foi empurrando o operário pra trás e foi se tornando dono do jogo. Eu sei que ao longo da temporada a gente não vai ser dono de todos os jogos, principalmente quando o sarrafo de exigência subir, a tendência é que a gente tenha até mais dificuldade pra controlar as partidas, que vão ser partidas muito mais equilibradas, que vão ser partidas muito mais disputadas. Mas se o Atlético tem o costume de ter a bola, se sentir confortável com a bola, criar oportunidades a todo momento, ter esse volume ofensivo, finalizar bastante, ter sempre troca de posição, fazer com que os jogadores de meio campo pisem na área, fazer com que os atacantes abram espaço pra quem vem de trás, fazer a lateral dobrar com ponta, a tendência é que esse coca-bol, desses comportamentos, desse padrão de jogo, óbvio, não vai ser sempre um operário, não vai ser sempre um Londrina, mas vai ser sempre competitivo. Porque fazendo isso, dificilmente o Atlético não vai conseguir disputar bem. E lembrando, poderia ser um placar muito maior pela quantidade de chances que a gente criou. Se a gente faz seis contra o Londrina finalizando menos, teve chance do Julemar, teve chance do Zapelha, teve chance, assim, teve uma que o Thiago Heleno tira da cabeça do Cristian. O Atlético poderia ter construído muito mais. O Atlético, um placar muito maior que o Gil, construiu o Atlético, até construiu. Fazer o placar, o Atlético conseguiu fazer ali na reta final, mas sairia com um gosto muito amargo se a vitória não tivesse vindo, porque o Atlético produziu pra isso. E é isso que a gente espera do Atlético, um Atlético que produza sempre pra vencer. O nível da vitória, eu acho que é importante você vencer jogando bem, mas é mais importante você vencer. Seis a zero, é um placar muito elástico, acho que a gente não pode ter como parâmetro. Foi o que eu falei pra vocês a semana inteira. Mas esses comportamentos, eu acho que é algo inegociável, eu acho que é algo que a gente não tem que abrir mão. Repito, jogando assim, botando isso como padrão de jogo, a tendência é o Atlético bater de frente contra qualquer time. E tem material humano pra isso, tem jogadores pra isso. E vai do Cuca também escalar os jogadores certos. Esquivel, precisa ser titular. Godoy, precisa ser titular. Nas principais competições, Gamarra, precisa ser titular. E a gente vai vendo. Um vai oscilar aqui, outro vai compensar ali. Um vai jogar um pouquinho mais lá, depois o outro joga melhor. É isso que um coletivo forte te proporciona. É isso que um coletivo forte te garante. Não depender de uma peça só. Hoje o Zapeli foi pior. Até tem uma explicação tática pra isso, mas o Zapeli entregou menos. Então a gente viu outros jogadores compensando. No último jogo, talvez a gente não tenha visto um jogo tão bom do Fernandinho. Hoje a gente já viu o Fernandinho contribuindo um pouco mais. Então assim, não é um time de uma nota só. Não é um time de um maestro só. É um time coletivo. É um time agressivo. É um time ofensivo. É um time ambicioso. Porque tem que querer o tempo inteiro. No último jogo, a gente já tinha 6x0 no placar e continuou querendo. Agora, a gente tava empatando e forçou até o final, forçou até o final, forçou até o final. Porque a gente sabia que a gente poderia vencer o jogo. Essa mentalidade vencedora de não parar de atacar, de se manter sempre no campo de ataque, é muito importante. Vocês lembram como acabou o último Atlético e o Operário? O Operário com a bola, girando pra um lado, girando pro outro. E o Atlético era o time equado. O Atlético, ele não pode ser preso. O Atlético tem que ser caçador. O Atlético tem que ser tubarão. O Atlético tem que sentir cheiro de sangue. Quando o adversário começar a mostrar vulnerabilidade, o Atlético tem que ir ganhando o campo. Tem que atacar com mais gente. Tem que recuperar a bola rápido. Tem que não oferecer chance ao adversário. No segundo tempo, basicamente, o Operário não nos machucou, não nos agrediu. Então assim, satisfeito pelo que a gente apresentou, dá metade final do primeiro tempo pra frente. Acho que o Atlético, ele conseguiu controlar ali 60, 65% da partida. Ainda vai melhorar. O tempo vai ser amigo desse trabalho do Cuca. Não adianta. Não adianta imaginar que, assim, a gente bateu no teto. É só o início de trabalho. É o segundo jogo. A gente tá em março, mas a gente tá falando do segundo jogo de um trabalho que eu vejo muitas perspectivas positivas. E eu tenho certeza que o torcedor do Atlético que tá curtindo esse domingão, feliz com o que viu. E na expectativa já, pro próximo jogo contra o Operário, pra entender o que a gente pode fazer de melhor. Pra não repetir os mesmos erros e pra entender o que a gente pode fazer de melhor. Valeu, pessoal. Tamo junto. É naers.